Então galera, só passando aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que esse trailer aqui não é garantido nenhum tipo de série como eu fazia uns anos atrás ou muita gente ainda faz no YouTube. É só pra vocês verem um tipo de trailer que eu tive uma ideia pra fazer com a minha nova cosplay e se vocês quiserem eu talvez possa trazer algo em cima disso que eu criei. Então, fique com o trailer. Peraí, eu te conheço, não conheço? Max. Finalmente eu tô de volta. Me encerrou. Max, a gente pode conversar. Você vai pagar pelo que fez comigo.